Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha do nosso canal, né? Digo nosso porque é meu, é seu, tá? É um prazer ter todos vocês aqui no meu canal, tá? Hoje eu vou estar ensinando para vocês um agulheiro, tá? Um agulheiro, alfineteiro, tanto faz. Você vai botar agulha e alfinete, então é agulheiro, alfineteiro, tá bom? Então eu vou mostrar o que nós vamos precisar, tá? Nosso material, mas primeiro eu vou passar aqui as medidas para vocês. Aqui é o molde, tá? Ó, certo? Eu vou estar deixando o link dele aqui embaixo, tá? Tanto nos comentários como no card do vídeo, tá bom? Vou deixar o link do meu Facebook. Essa página aqui, tá? Do molde, com todas as medidas, vocês vão ter acesso no meu Facebook, tá bom? Então, vamos lá para o que a gente vai precisar. Vamos precisar de papelão, tá? Dois papelão, só que no caso aqui, ó, eu botei esse alfinete aqui para segurar ele aqui no TNT, tá? Olha, aqui eu coloquei, se vocês tiverem o papelão muito fininho, vocês vão precisar de vários pedaços redondinhos, como esse aqui, eu botei quatro, para ele ficar grossinho, tá? Ó, tá bom? Então, aqui eu coloquei, olha, papelão, tá? Uma tira de papelão, que você vai fazer isso, ó, tá? Você vai fazer assim, vai dobrar ele todinho assim, ó, tá? Você não pode, do jeito que ele tá aqui, fazer isso, ó, porque vai ficar essas dobras, tá? Então, você vai vir fazendo isso aqui, ó, tá? Dando uns apertãozinhos nele assim, dobrando, fazendo essa dobra, para ele ficar arredondado, tá? Então, papelão, certo? Vou tirar daqui, botar aqui do lado, para limpar mais a mesa. Vamos precisar de garrafa petting, tá? Que eu já cortei, para adiantar, certo? Deixa eu só botar esse aqui, essa caixinha aqui que caiu, aqui. Tá? Garrafa petting, cortadinha. Vamos precisar... É... um CD, tá? Um CD. Vamos precisar do TNT, pedaços de feltro, tá? Na cor da flor que você vai usar. Se você for fazer uma flor vermelha, então, a feta, ela tem que ser na cor que vocês querem, né? Certo? Tá? Aqui, ó. Eu vou fazer na cor rosa, então, é feltro rosa e para as folhas, cor verde, tá? Vamos precisar de saco de estopa, tá? Ou a juta. Se você não tiver o saco de estopa, nem a juta, você pode estar, é... colocando... É... como é o nome? EVA ou tecido. Olha, se você for fazer com EVA, vai ficar assim, tá? Como essa caixinha aqui, que também já tem no meu canal. Aqui, eu uso ela como porta... é... como é o nome disso, meu Deus? Cotonetes, tá? Vamos precisar de linha e agulha. É... tesoura, tá? Essa tesoura comum. Se você tiver uma tesoura de picotar e quiser a folhinha picotada, você usa essa daqui, tá bom? Vou deixar separado aqui do lado. Vamos precisar do plumante, um pouquinho só, tá? Só para fazer essa bolinha aqui, ó. Tá? Onde vai ser o alfineteiro, tá bom? Botar ela aqui do lado. Nosso plumante também. Esse material também. O... CD também. Vou botar tudo aqui do ladinho. E vamos precisar de... do nosso ferrinho aqui. Nosso amigo ferro, que eu só uso ele para... Essas coisas, tá bom? Eu vou botar ele aqui para esquentar. Tá? Para ele esquentando. Para vocês aprenderem como eu faço essa bordinha aqui, ó. Para não ficar aqui, ó, machucando, tá? Não ficar machucando, porque a garrafa pet, quando a gente corta, ela fica meia afiada aqui, né? Então, a gente precisa dobrar essa ponta aqui. Essa bordinha, ela vai ficar assim, ó. Tá? É igual, já ensinei aqui no canal. Tem um... Um vídeo meu que eu ensino, tá? Fazer também. E também, do mesmo jeitinho, a gente faz para fazer aquele círculo de... Que eu uso para fazer... Essas... Esse círculo aqui, ó. Esses círculos aqui que a gente compra nas casas de material de artesanato, tá? Eu uso para fazer porta-pano de prato. Então, eu uso esse... Essa garrafa aqui lisa para fazer aquele círculo ali. Eu não compro mais, tá? Então, vamos ver aqui. Aquele ali já está pronto, mas eu vou mostrar como faz, porque pode ter algumas meninas que não sabem, né? Vou ver se está quente aqui já. Vou ver se está aqui no algodão. Está no algodão. Ó. Com ele bem quente, você vai pressionar, ó. Tem gente que faz no fogo, tá? Na frigideira ou numa panela. Mas eu não gosto de fazer porque o fogo, ele esquenta muito. E a gente perde muito, tá? No começo, eu perdi muito fazendo com... É... Fazendo na panela. Certo? Olha. E vai ficar assim com essa dobrinha, tá? Certo? As dobrinhas viram para dentro, ó. Tá? E fica melhor de você trabalhar. Tá bom? Vamos desligar aqui o nosso ferro. Botar ele aqui do lado. E vamos ligar a nossa cola quente. Para deixar ela já no ponto. Vamos precisar do plumante. Não sei se eu já falei. Tá? Eu acho que já. Então, é isso. É... Que mais? Um, um, um. Acho que tudo. Já falei tudo. Certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos encapar primeiro os pedacinhos, tá? Aqui, ó. Os pedacinhos de papelão, tá? Esse papelãozinho aqui, ele tá... A medida dele... Eu vou deixar no... O link deles, mas eu vou falar, tá? É... Essa primeira tampa aqui, tem duas. Aqui eu já encapei. É uma menor e uma maior. Ó. Você vai botar assim uma na outra, tá bom? A maior, ela mede cinco... É... Oito e meio. Por oito e meio. A menor, ela mede sete e meio por sete e meio. Tá? Então, essa aqui eu já encapei. E vou encapar essa daqui. Tá? Aqui atrás, olha, eu coloquei já cola pra segurar aqui, tá? Olha. Ela já tá com a cola, certo? E os pedacinhos, eu colei um no outro pra ficar essa largura aqui, tá? E coloquei... Eu vou tirar já esse alfinete daqui, porque elas já estão coladinhas. Não corre o risco mais de cair. Olha. Aqui, todo mundo sabe fazer um fuxico, né? Todas as meninas sabem fazer um fuxico. Quem não souber fazer fuxico, vai aí no meu... No meus... Nos meus vídeos. E tem vídeo aí que eu ensino também como faz isso aqui, né? Tem algumas aulinhas que eu precisei fazer fuxico, tá? Mas é muito fácil. É só você vir aqui e usar o pés ponto, tá? E quando chegar no final, você puxa, tá? Mas aqui, eu vou usar um pouquinho de cola. Porque, não sei se já tá quente, vamos ver aqui, tá? Eu não quero ele rodando, né? Aqui, ó. Vou botar um pouquinho de cola. Porque se eu não botar a cola, quando eu franzir, ela vai ficar levantando. E não é isso que eu quero, tá? Eu quero que ela fique baixinha, ó. Segurar aqui, o tal dedo aqui, onde não tem cola. Vou puxar, ó. Puxei. E agora eu venho aqui, ó. Eu faço isso pra cola segurar o TNT, tá? Ó. Certo? Aqui ela já tá toda coladinha. E vamos arrematar. Gente, tá fazendo um calor tão grande aqui, no Rio Grande do Norte. Que a gente só falta derreter. Ai, que saudade. Que inveja de quem mora onde tem neve, né? Aqui é um calor pro ano todo. Entra ano, sai ano. E o calor... Eu acho que o calor tá tão quente, que nem ele tá suportando ele mesmo. O calor não tá suportando nem ele mesmo, gente. Porque ele tá muito quente. Ó. Aqui eu dei o arremate, tá? E vou vir aqui, ó. Ele tá até pingando aqui. Vou vir aqui e ainda vou fazer isso aqui por dentro, ó. Tá? Pra ficar bem... Bem coladinho. Tá? Ó. Tá? Vem aqui, aperta, aperta, aperta o banho. Aperta, gente. Que a gente não quer essa parte aqui muito alta, ó. Porque aqui você vai fazer isso aqui. Tá? Essa partezinha aqui é a tampa. Tá? Então, vamos botar cola aqui. Ó. Pode botar bastante cola. Só não deixa passar, tá? Ultrapassar da beirada aqui. Mas, você pode botar bastante cola. Não deixa ultrapassar pra não ficar mostrando a cola do outro lado, né? Ó. Aí aqui você vem aqui, ó. E centraliza, tá? Procura ver se tá no meirinho. Ó. Tá no meirinho aqui, você vai apertar. Aperta. Faz bastante força, que é pra ela colar bem, não ficar arrebitando aqui, tá? Ó. Se eu soltar aqui, ela arrebita, tá vendo? Então, segura. Então, segura. Certo? Meninas, pessoal. Que tal deixar um like aí pra mim? Ó. Aqui é a tampinha, certo? Vai ficar assim. Já tá bonito, tá? Então, aqui é a tampinha. Vocês que chegaram aí, estão vendo o meu vídeo. Meu filho, hoje, o meu filho tava até conversando comigo, pelo WhatsApp, dizendo, mãe, eu vejo aí tantos canais, né? Com, sei, tantas pessoas, tantos milhões de inscritos. Aí, ele me mandou um print de um canal aí, com muitos inscritos, milhões já de inscritos. E só tinha, acredito, se vocês quiserem, 14 likes. Acredita? Então, pessoal, o dedinho tá machucado? Tá não, né? O meu tá, olha. O meu tá machucado aqui. Minha mão tá machucada aqui, olha. Tá machucada aqui, tá? Mas os canais onde eu sou inscrita, eu vou lá e deixo o likezinho, tá? E deixo o meu comentário pra fortalecer e até incentivar os professores a criar mais vídeos pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Já fizemos aqui o nosso... A nossa bordinha da garrafa. Da garrafa não, do potinho, né? Onde vai ser o porta-linha, tá? E vamos agora fazer essa parte aqui, olha. Aqui eu já encapei, tá? Aqui eu botei o... Ai, Jesus, como é o nome disso aqui? É o saco de estopa, tá? Já colei de um lado e colei do outro, certo? E ficou assim no papelão. Nesse pedaço de papelão aqui, ó. Certo? E pra ele ficar assim, ó. Pra ele ficar redondinho, é como eu falei. Você vem aqui no comecinho, ó. Ele vem fazendo isso, ó. Tá? Vai fazer isso, olha. Porque ele é durinho, né, ó. O papelão, ele é retinho. Então, aqui você vai vir fazendo isso, ó. Tá vendo como ele, por si só, já vai formando uma rodinha, ó. Tá vendo? E ele vai ficar assim, ó. Tá? Aí, agora, você vem aqui. Pega o seu... A sua cola quente, ó. E passa aqui. Olha o lado que eu vou passar. Passa aqui primeiro. Desse lado aqui. Ó. Não passa na garrafa, não, tá? Você vai passar aqui, ó. Passa bastante, tá? Pra ela segurar bem. E você vai colando aos poucos. Não bota nela toda, não. Porque a cola quente, ela não estante esfria quando você já... Já passa, né? Olha, você pode botar ela em pezinha. Olha, tá? Você pode botar ela aqui em pezinha, ó. Tá vendo? E segura aqui, ó. Tá? Segura até ela firmar. Pronto. Ó. Certo? Vai colando aos pouquinhos, tá? Pronto. Aqui eu vou colocar mais cola. Ó. Quem tiver... Quem não tiver a cola quente, quiser usar a cola de silicone fria, pode usar. Só que vai demorar muito, pessoal, pra vocês colar, né? Porque você sabe que a cola fria, ela é molinha, né? Ela não vai ter a rapidez que a cola quente tem. Certo? Ó, segura pra cola secar bem aqui, tá? E é assim, pessoal, como eu tava falando, né? É, não custa nada você tá assistindo agora que eu tô falando. Você já deu like, já deixou seu like. Depois, quando terminar o vídeo todo, você deixa seu comentário. Se você gostou, se você não gostou também, tá? Pode deixar. Diga onde foi que eu errei, em que eu posso melhorar, tá bom? Agora, sejam educados, pessoal, porque tem pessoas que deixam comentário que só Jesus na causa, sabe? E a gente, como professor, temos que responder com muita educação, né? Porque cada um dá o que tem. Se você é mal educado, você dá uma resposta mal educada. Mas se você tem a educação que a sua família te deu e que você aprendeu também no decorrer do tempo, você responde com a educação. Olha, aqui eu vou terminar e volto já, tá? Vou colar o restinho aqui e volto já, tá bom, meu amor? Pronto, olha, eu já colei. Agora, vamos fazer aqui uma coisinha. Você vai precisar também, ó, de um tubinho de linha desse, tá? Ó. Não vai ter pena não, gente. Vai ficar tão bonitinho, tá? Aqui, olha, na pontinha, onde tem a pontinha dele, certo? Ó, deixa eu botar aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó. A pontinha, tá? Vocês vão passar um pouquinho de cola, ó. Passar um pouquinho de cola aqui, ó. Nessa parte todinha, onde tem a linha, tá? E vai vir aqui, ó. Onde a gente terminou a colagem, tá? Você pode botar um pedacinho de manta de estraz aqui, tá? Mas, como ele é um agulheiro, eu fiz essa ideia de colocar uma linha, tá? Uma linha colada aqui nele, tá? E eu achei lindo, tá? Olha, o toque que deu, né? Vamos botar aqui, ó, tá? Pra enfeitar. Deixa eu ver se eu vou precisar cortar. Vamos cortar aqui, vão ficar só três. Ó. Vocês podem tá botando a mantinha de estraz que vocês tiveram em casa, tá? Eu quero botar essa porque ela combina aqui com essa parte aqui. Vou botar um pouquinho de cola. E vou botar aqui, ó. Pra dar aquele charme, tá? Segura aqui pra colar. Vamos fazer a mesma coisa no outro. Bota um pouquinho de cola, ó. E vamos colocar aqui do lado. Ó. Procura centralizar. Tão vendo? Deixar na mesma distância desse daqui. Ó. Puxa aqui. Certo? Aperta aqui, ó. Ele aqui já tá muito bonito. Tá? Muito bonito. Se vocês quiserem tá usando esse depósitozinho aqui, você pode botar biscoito, balinha, chocolate, alguma coisa, tá? Porta-treco. Certo? Bijuteria. Tá? Aí, se você for fazer essas coisas, você não põe o tubinho da linha. Tá bom? Eu tô botando porque aqui vai ser um agulheiro. Certo? Agora eu vou ensinar pra vocês, porque aqui já está prontinho. É, eu vou botar só um lacinho aqui, ou vou botar essa florzinha aqui, ó. O que é que vocês acham? Ou essa aqui, algo que dê um destaque. Tem essa aqui também. Ó. Mas vou botar... Vou botar essa daqui, porque eu não quero estar chamando muita atenção, né? Porque a atenção já vai estar toda lá em cima na flor, quando a gente aprontar a florzinha. Aqui é só pra esconder essa partezinha aqui, ó. Tá? Onde terminou a colagem das duas pontas, tá bom? Então, vamos deixar assim. Até combinou, olha. As corzinhas tudo combinando, tá bom? Pra não ficar uma coisa muito gritante, né? Então, vamos botar a nossa garrafinha aqui do lado, tá? Eu vou precisar também de uma joaninha, ó. Eu não tinha uma joaninha, tá? Então, eu fiz essa daqui, tá? Eu coloquei os dois olhinhos. Tem esses olhinhos que mexem, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Ó. Mas eu tenho esses olhinhos que mexem bem pequenininhos. Então, eu fiz ela, tá? Pra colocar em cima da flor. Vou deixar ela aqui. E vamos fazer aqui, ó. Pra você fazer o miolinho, você vai pegar um círculo aqui. Esse círculo aqui pra o miolo, ele mede nove centímetros, tá? Nove por nove, tá bom? Você vai fazer aqui também o nosso fuchico. Deixa eu pegar aqui a linha. Você vai pegar o fuchico. Eu não vou usar esse daqui. Aqui eu tô só mostrando como é que vocês vão fazer, certo? Olha aí. Vai fazer o fuchico todinho. Ó. Aqui não dá pra fazer na máquina não, tá, pessoal? Porque vocês vão ter que puxar a linha. Então, não pode fazer na máquina. Tem que ser na mão mesmo, tá? Ó. Certo? Aqui você vira. Você vai pegar o seu plumante, ó. Ó. Vai colocar aqui. Vai puxar, ó. Tá? Vai puxar. Ó. Ela vai ficar assim, redondinha. Vai colocando mais plumante. Até ela ficar bem redondinha, tá? Ó. Ó. Certo? Olha. Entenderam? Essa daqui é amarela. E essa daqui que eu tô pegando aqui, vocês tão vendo amarela também, mas ela é laranja. Tá? A cor de laranja. Porque no vídeo, as cores mudam. Elas não mostram a cor mesmo que elas são. Tá? Ó. E você vem dar um arremate. E tá pronto o seu fuchico. Certo? Aqui você pega um pedacinho. Deixa eu pegar aqui um pedacinho. Vou pegar aqui um pedacinho rosa aqui. Só pra fazer aqui a tampinha, né? Pra não ficar soltando. Eu sei que a gente vai colar ela na flor. Mas vamos só botar aqui, só pra não ficar soltando aqui, né? Ó. Só pra não ficar esse negócio arrepiando, né? Tá bom? Deixa eu ver se eu botei nesse aqui. Não botei, mas eu fiz com a linha, ó. Então não vai ficar soltando não, certo? Agora, já ensinei como faz o seu miolinho, tá? Esse daqui ficou mais cheinho porque eu coloquei mais plumante. E esse daqui eu coloquei menos plumante. Tá? Talvez eu use esse, talvez não. Agora, pra você fazer essa flor aqui, essa pétala. Você vai fazer o seguinte. Você vai cortar cinco pétalas como essa aqui, tá? Cinco grandes. Ó. Cinco grandes, tá bom? Então, essa daqui, ó. A grande, ela mede oito centímetros aqui, ó. Ó. Oito centímetros daqui pra cá, seis e meio daqui pra cá de largura. E a pequena, seis centímetros daqui pra cá e quatro e meio na largura, certo? A folha, ela mede oito centímetros daqui pra cá, pra ponta, de largura seis e meio a folha, tá? As folhas, vocês fazem a quantidade que vocês quiserem. Eu fiz cinco folhas, mas não sei se eu vou usar as cinco folhas. Pra pétala, você tem que fazer cinco pétalas, tá? Aqui, ó. Cinco pétalas. Então, eu vou ensinar essa daqui. Eu já adiantei, que é a flor principal. E agora, eu vou mostrar pra vocês como faz. Do mesmo jeito que faz a pequena, se faz a grande, tá? Vou ensinar de dois jeitos. O primeiro jeito, vocês vão pegar ela, dobra aqui, ó. Certo? Dobrou uma vez, ó. Aperta aqui no meio. Ó. Vem aqui, ó. As beirinhas dela e junta. Vai juntar aqui, ó. Essa beirinha, você vai vir com ela pra cá, assim, ó. Dobra, ó. Dobrou. Tá? Vai pegar outra e dobrou. Certo? E aqui, você vai costurar. Você vai alinhavar todas as suas pétalas. Certo? Uma na outra. Tá bom? Eu não vou fazer isso. Eu tô ensinando como faz. Tá? Na dúvida, você volta aí e vê como eu ensinei a fazer essa aqui. Tá bom? Você vai fazer direitinho e vai pegar todas. Vai fazendo uma por uma e colocando na agulha. Até chegar assim que você puxa e dá o arremato. Tá? Mas eu não vou fazer assim. Eu vou fazê-la colada aqui, olha. Pra colar, você vem e dobra no meio. Aperta aqui pra vincar. Pega a sua cola aqui. Pense numa coisa que a gente usa é cola. Deixa eu botar mais aqui. Ó. Aqui você vem e coloca um pouquinho só, olha. Só um filetezinho de cola. Só pra dizer que não botou. Tá? E aperta aqui, ó. No meio. Aperta no meio. E segura. Aperta e segura. Tá? E ela vai ficar assim, ó. Tá? Ela vai ficar nesse formato. Deixa eu melhorar aqui essa luz. Deixa eu diminuir mais aqui a claridade dela. Deixa eu mudar aqui e ver qual que fica melhor. Ó. Deixa eu diminuir um pouquinho, certo? Ó. Tá? Aí, quando... Quando ela... Quando você colar, você vai dar essa... Fazer essa dobrinha aqui, ó. Tá? Ela não tá retinha? Ó. Tá retinha. Você vem aqui e faz essa dobrinha. Essa caidinha. Certo? Vou fazer mais uma. Ó. Você vem aqui e dobra. Aqui, ó. E vem com a sua cola. Peraí que não ficou no meinho. Ela tem que ficar bem no meinho. Vem e coloca só o filetezinho da cola. Certo? Eu acho que eu botei até demais nessa. Vou tirar aqui. Pronto. Vem aqui e dobra, ó. E segura. Tá? Segura. Pronto. Olha como ela ficou. Tá? Ó. Certo? Aí, aqui, ó. Do lado, você vem aqui, ó. Ó. Puxa ela pra baixo, ó. Pra ela ficar assim com esse caimento. Tá? Pronto. Aqui eu já adiantei as outras três. Certo? Agora eu vou ensinar vocês como a gente corta essa pétala aí. Tá? Você vai pegar a sua tesoura. E vai simplesmente fazer isso. Olha. Ela é tipo uma gota, gente. Ó. Ó. Tá? Aqui você corta ela aqui, ó. Tá? Ó. Certo? E aqui está a sua pétala. Cortadinha. Tá bom? Então, do mesmo jeito, a folha. Vou cortar um lado com essa tesoura, tá? A folha, ó. Ó. Certo? Quem tiver a tesoura de picotar, pega ela e faz com a de picotar. Eu fiz com a de picotar. Eu fiz com a de picotar porque eu achei mais bonito, tá? Eu achei que ficou mais... Deu um... Um tchan, né? A mais, ó. Certo? Ó. Deixa eu ver um negócio escuro aqui. Ó. Tá vendo? Com a de picotar. E esse lado eu fiz sem picotar. Tá bom? Tô mostrando pra vocês verem que fica muito bonito do mesmo jeito. Certo? Aqui, agora, nós vamos colar. Ó. Você vem aqui e faz isso, ó. Põe a sua cola. E vai sobrepondo uma na outra, ó. Tá? Ó. Vai, pega a sua cola. E vai sobrepondo uma sobre a outra, ó. Certo? E assim por diante. Ela vai ficando assim, tá? Vou terminar e volto já. Pronto. Já colei, ó. E ela fica assim, tá? Deixa eu só botar aqui mais um pouquinho, porque ficou arrebitando aqui. Não vai ficar arrebitando, não. Certo? Ó. Tá? Ela vai ficar assim. Aqui atrás, olha. Nessas vergadurazinhas, vocês vão aqui dar um picotezinho, tá? Pra na hora que você for colar ela na outra, não ficar aquela coisa feia. Agora, vamos aqui, ó. Pegar a cola. Ó. Põe cola aqui nessa parte de trás, tá? Aqui você pode botar bastante, pra ela ficar bem coladinha, bem segura, né? Tá? E vamos sobrepor ela aqui, ó. Intercalando, certo? Ela vai ficar assim. Dá um apertinho. Tá? Ó. Agora, vamos pegar a nossa bolinha do meio, onde vai ser o agulheiro. Vamos colar. Vamos botar ela aqui no meio, ó. E vai ficando linda a nossa flor. Tá? Vamos pegar agora as folhas. E vamos colar, ó. E vocês vão botando aonde vocês quiserem a sua folhinha, tá certo? Eu vou colar o resto das folhas e volto já, tá bom? Bom, pessoal, olha como ficou. Eu usei as cinco folhas mesmo, tá? Olha, aqui eu colei já a nossa joaninha. Agora, nós vamos colar ela aqui em cima. Tá? A nossa flor aqui em cima. Centraliza aqui, ó. Aperta. Tá? Ó. E ela vai ficar assim. O nosso porta... O nosso porta... 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 Porta linha, né? Que você tem que colocar a linha aqui. E o seu porta-alfinete aqui, tá? Eu vou fazer aqui a base, tá? Mas não sei se eu vou usar aquela base. Porque, por mim, ela já está linda assim. Tá bom? Eu vou só dar uma olhadinha e volto já. Pronto, pessoal. Olha, aqui eu colei a base, tá? No saco de estopa. Aqui tem um CD dentro. Encapei, tá? Porque pra não ficar aparecendo, né? O slogan lá do CD. Mas eu não sei se eu coloque ou se eu não boto. Porque eu tô achando tão bonitinha ela assim. Do jeito que tá, tá? Mas eu vou estar aqui só pra vocês verem como fica com a nossa base. Tá bom? Então, ficou assim o nosso trabalhinho, ó. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da nossa aulinha de hoje. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Tá? Cheiro. Fui. Até a próxima aula. Em nome de Jesus. Beijo. Beijo.